Oi, gente, e estamos hoje para começar a nossa nova série de Sweet Elite aqui no canal. E eu já pude ver aqui que temos um episódio de introdução, que eu acredito que seja igual ao episódio 0 de Amor Doce, o prólogo de Moonlight e o episódio, sei lá, 0 também de Eldaria, né? Só para introduzir as mecânicas do jogo e tudo mais. Então, eu não sei dizer se ele é curto ou longo, porque, bom, o prólogo de Moonlight, pessoalmente, achei extremamente longo e arrastado. Poxa vida, meia hora só de prólogo, meu! Deve muita coisa chata, aquela discussão deles ali me quebrou, foi muito chato aquilo ali. Eu não aguentei. Eu acho que eles pecaram muito em Moonlight e eu não sei quanto é o tamanho da introdução aqui do jogo, né? Mas vamos começar a jogar, não custar nada. E, dependendo do tamanho ou não, a gente vai jogar só ela. Se for muito curto, eu começo o capítulo 1. Antes de mais nada, eu gostaria de falar que não vai ser igual ao Amor Doce, que eu vou jogar o capítulo 1 inteiro aqui, tá? E depois, no próximo vídeo, capítulo inteiro 2, eu não vou fazer isso. Deixando bem claro, esse jogo não é em português, tá bom? Ou seja, pra gente jogar, tem que pagar em dólar. É muito mais caro que jogar um jogo que tá convertido em real pra português. E, mesmo assim, de todos os jogos, Amor Doce ainda é o jogo que a gente menos gasta pra zerar. Eu fui dar uma olhada no Moonlight e, meu Deus do céu, pra você zerar, você deve gastar em torno de uns 10 mil reais, cara. É um absurdo. Não faz nem sentido você gastar esse dinheiro pra zerar a Moonlight, cara. É um absurdo. Isso em uma rota só, cara. É, não adianta. Esses jogos aí, com esse sistema, é melhor você fazer série dividida. Exatamente o que vai acontecer aqui, tá bom? Irei fazer a série cortada. Episódio 1 vai ter 10 minutos. Se passou os 10 minutos, meu amigo, desculpa, gente, vocês vão ver o próximo vídeo, porque não tem condição. A gente tem que estender isso daqui, né? Os episódios ainda estão saindo. Eu acabei de descobrir que vai lançar o episódio 15 em alguns dias. E, justamente por causa disso, pra série não acabar rápido, porque senão ia ser em 15 dias só, a gente vai estender ela um pouquinho. Como eu falei, se o capítulo 1 for rápido, vai ser em 2, 3 vídeos no máximo. Se ele não for rápido, aí vai demorar mais vídeos, mas vai ser por aí, entre 10 e 15 minutos no máximo de vídeo. Dando as explicações, vamos começar o episódio. Eu não sei quem aparece mais no capítulo 0, mas vamos lá dar uma introdução. Como eu falei, a gente não gasta nada pra começar ele, então vamos dar um play. No capítulo 1, eu sou essa bonequinha aqui, lourinha, como vocês podem ver. Hold up! Custo é livre. Mas a gente pode customizar ela pra ter onde eu vir, então eu vou customizar pra ela aparecer comigo ou com a Docete. E, antes de mais nada, eu peço que, por favor, vocês ignorem o meu cabelinho, porque, digamos que ele tá tão grande, mas tão grande, que eu tô parecendo uma emo dos anos 2000. Ai, como eu tô sofrendo! Tá vendo o naipe do tamanho do meu cabelo? É por isso que ele tá daquele jeito. Não sabia disso, mas dá pra jogar em tela cheia. Não acredito que estou realmente aqui. Estou sonhando com esse momento há quase meio ano. Trabalhei tanto para chegar aqui. Estou animada, mas posso esperar para... Mal posso esperar para começar as minhas aulas. Observo o ônibus que me trouxe do aeroporto até aqui se afastar enquanto coloco minha mala no chão. Tá. Tudo bem? Agora é hora de descobrir onde fica meu dormitório. Provavelmente deveria perguntar a alguém. Vejo uma garota por perto enquanto ela é ajudada a sair do carro por um que pôr ao que parece ser um mordomo. Ela segue até um dos dormitórios da academia. Sua bagagem múltipla é carregada por seus dois mordomos atrás dela. Porque eu sinto que é a Catarina. Catarina não... Não é Catarina. É Carolina. Cat... Catarina. Catarina. Talvez eu devesse tentar alguém menos o indivinador. Quando eu olho ao redor da entrada, parece que sou a única que veio de ônibus. Na verdade, veículos e roupas luxuosas parecem ser a norma por aqui. De repente, fico inconsciente do fato de estar vestindo jeans comuns e uma camiseta simples. Eu sei que eu deveria ter esperado isso, mas por... Todo mundo aqui parece tão... Por que todo mundo aqui? Todo mundo aqui parece ser tão famoso. Como assim famoso? Eles não são famosos. Olhei em volta, desesperadamente, para encontrar um rosto amigável. Mas todos parecem tão frios. Não consegui identificar um único sorriso na multidão. Parabéns, você está no exterior. Sei o que? É latina, por acaso? Para você ficar pensando que o resto do mundo vai sorrir para você? Não, né? Gosto do resto do mundo. Eu não gosto de gente falsa que fica rindo para mim à toa. Nem te conheço, rapaz. Meu coração começa a afundar quando me lembro de todos os meus amigos em casa. Só estou na Arlington Academy há alguns minutos. Mas já posso dizer que isso vai ser diferente. Em casa, meus amigos e eu saltávamos de alegria e nos abraçávamos ao chegar à escola no primeiro dia. Porque você era menor de idade. Você não era menor de idade, sem ideia. Porque você era menor. Agora você já está no ensino médio. A felicidade acabou, querida. Está no fundamental. Está no fundamental. Você pensaria que os alunos de Arlington fariam o mesmo? Especialmente considerando que este é um internato. Não, eles são ricos. Mas ninguém está conversando. Eles apenas balançam a cabeça apertando as mãos. Ou se ignoram completamente? Sinto falta dos meus amigos em casa. Mas tenho que deixá-los orgulhosos. Não posso voltar agora. Mesmo que esteja me sentindo incrivelmente deslocada. Antes que alguém pergunte, está no masculino. Porque é uma tradução do Google. Não tem um jogo em português mesmo, infelizmente. Mas dá para entender, como vocês podem ver. Se ficar muito estranho, eu coloco em inglês, leio e tento entender o que está escrito aqui. E traduzo mais corretinho do que o Google. Arlington Academy aceita apenas 10 alunos bolsistas por ano. E eu não vou desperdiçar esta oportunidade. Papai ficaria muito decepcionado. Não, agora não é o momento de ceder ao medo. Vou enfrentar esta nova aventura. Um passo de cada vez. Tudo bem. Então devo começar a descobrir onde ficam os dormitórios. Então vou procurar minhas aulas. E é então... Ah! Eu vi! A novata! Chegamos aqui. E eu suponho que este aqui deve ser o nosso Loveo. Como vocês podem ver aqui. Tem até uma... Tá, tá, tá. Aqui. É amizade, é Loveo, eu não sei. E temos esta mana aqui. Ah, eu vi a novata. Tudo bem. Oiê. Eu pulei de surpresa. O quê? Ré, ré, desculpe. Não queria assustar você. Mas sou responsável por mostrar o lugar às novas crianças. Pelo que parece, você deve fazer parte dos novos bolsistas deste ano. Essa aqui é a Chinomico do Universo Paralelo. Tá bom. Acho que é realmente tão óbvio, hein? Tudo bem. Meu nome é Serena. Explicarei tudo o que você precisar saber. Tá. Olá, Serena. Finalmente um rosto sorridente. Tudo bem. Siga-me. Por favor. Antes de mostrar onde fica o seu dormitório e sua sala de aula, você tem alguns papéis para... Não! Eu odeio papelada, mas pelo menos eu estou recebendo alguma orientação. Isso aqui é uma cópia do amor doce e eu não estou sabendo. Sei que Serena para dentro da escola. Ela me entregou vários papéis todos cheios de perguntas que eu tinha que responder. Não! É importante que a administração da escola saiba o máximo possível sobre você. Desta forma, a Allenton pode lhe dar a educação necessária para enfrentar o mundo ao se formar. Já que você se inscreveu e foi aceita na academia, tenho certeza de que você sabe disso, mas vou explicar como funcionam os departamentos por aqui. É apenas o meu trabalho. Nathaniel. O que é isso aqui agora? A Allenton Academy tem certos departamentos no total. Igualzinho as... Não é casas, né? Casas é Harry Potter. Igualzinho as... Coisa lá de Eldaria, né? Que eu estou na sombra. Que eu esqueci. Eu... Eu que... A guarda. As guardas de El, né? Eu estou na guarda das sombras. Por que será, né? A Allenton Academy tem sete departamentos no total. Negócios. Não sei se é o azul ou não, também não me interessa. Comércio e política. Ciências puras e aplicadas. Minha nossa. Ciências da saúde e biologia. No caso eu, ciências da saúde. Belas artes. Artes cênicas. Belas artes e artes cênicas vai ser o mesmo, caçamba. Moda e atletismo. Belas artes. Já devia ser artes cênicas e moda. Devia ser atletismo. Belas artes. Saúde. Ciências puras. Ciência pura e aplicada. Deveia ser saúde e biologia, né? Ciência pura e aplicada. Ou matemática. Matemática e física. Comércio e negócios. Pronto. Porque praticamente, pra quem não entendeu, é a mesma... Tipo, tem umas coisas que é a mesma coisa. E ela separou. Pra quê? Faz nem sentido isso. Qual é o dourado? Eu quero ser o azul. Eu posso ser o azul? Eu não sei qual é o azul. Eu só quero ser azul, velho. Igual de azul. Ou preto. É... Certo. Eu já sabia disso. Ou não. Eu sabia não. Quem isso? Tem outro loveor aqui? Cada departamento abriga alunos com habilidades e traços de personalidade específicos. E cabe a você escolher qual deles se adapta melhor a você com base em quem você é e em seus talentos. Ah, e não se preocupe. Sua escolha de departamento não afetará com quem você será amigo e com quem você namora. Obrigada. Namorando. Coleu, não me diga que você não pensou nisso. Olha a cara dela. De qualquer forma, deixe-me explicar todos os departamentos. Explica-me. Em primeiro lugar, existe o departamento de negócios, comércio e política. Para todos os futuros empresários, céus e políticos, se você adora liderar e sonhar em mudar o mundo, este departamento é para você. Ou seja, você finge que vai mudar o mundo, na verdade você não muda bosta nenhuma. Em seguida, existe o departamento de ciências pura e aplicada, para os nerds, para todos os futuros engenheiros e inventores deste mundo. Se a tecnologia é sua paixão e você é curioso, lógico e tem... Você é curiosa, lógico... Se você é curioso, lógico e tem mente aberta, inscreva-se nesse departamento. Depois é o departamento de ciências de saúde, para todos os futuros médicos e pesquisadores do país. Se você é atenciosa, trabalhadora e está sempre disposto a ajudar, então este departamento é para você. Em seguida, vem o departamento de atletismo, para estudantes com habilidades extraordinárias em esporte e outras disciplinas físicas. Cara, se não for para a arte, eu ia para isso. Não é que eu, na vida real, seja um atleta, mas é porque eu acho que é o mais interessante. O que a gente menos vai mexer com matemática, então, né? Se você é trabalhadora, teimosa e adora competir, esse departamento é para você. Tem música! O próximo é o departamento de belas artes para estudantes com habilidades excepcionais nas artes visuais. Se pretende ter oportunidade de explorar sua criatividade na pintura, no desenho e muito mais, inscreva-se nesse departamento. Ok, encontrei o meu, encontrei o meu, encontrei o meu, belas artes. Em seguida, tem o departamento de artes cênicas, para alunos que adoram fazer parte de um espetáculo. Se você é extrovertido ou ousado e adora se apresentar diante de um público, este departamento é para você. Acho que quem quer fazer música é esse aqui, né? Ou teatro. E por último, o departamento de moto para estudantes que adoram desenhar, modelar e acompanhar as tendências. Se você é elegante, ambiciosa e estilosa, este departamento é para você. Tá bom? Belas artes. A academia já tem a sua escolha cadastrada em nossos computadores, mas gostaria que você assinasse e preenchesse esse formulário para confirmar de uma vez por todas a sua escolha. Tudo bem, escolha com sabedoria, você não poderá alterá-lo facilmente depois. Ok, entendi, eu não vou cometer um erro. Perfeito, aqui está o formulário. Departamento suspensa. Se não fosse artes, belas artes, ia ser artes performáticas ou atletismo. Mas vamos belas artes, porque eu gosto de desenho. Belas artes. Ih, alá, tudo feito. Excelente, agora deixa eu me mostrar onde fica seu dormitório. Tudo bem. E aqui que você vai ficar até o final do ensino médio. Minha nossa, este aqui é meu dormitório. Feio para caçamba, mas tudo bem. Ai, gente, que quarto feio. É aqui que você vai ficar até o final do ensino médio. Tá bom. Uau, é muito feio. Este dormitório parece mais caro do que todo meu apartamento em casa. Provavelmente é mais feio do que seu apartamento em casa. Tudo bem, agora vamos ver todas as coisas que você pode fazer aqui na Arlington Academy, tá? Vê a barra de navegação à sua esquerda, é aqui que toda magia acontece. Tá, tá, eu sei qual. Eu vejo. Ao clicar no ícone roupa, você pode alterar sua aparência em roupa. Você também pode comprar roupas novas e fofas. Clique no ícone relacionamentos para ver sua posição com todas as pessoas que conhecem aqui. Você também o conhecerá além dos seus perfis. Ok, eu já fiz isso. Na página capítulos, isso aqui, no caso, você pode acessar um controle. Você pode acessar o jogo. Tudo que você precisa fazer é clicar em play no capítulo que deseja reproduzir. No caso, jogar, né? Tá, eu acho que aqui você pode jogar ou fazer um replay. Tudo bem. Você também pode acessar todas as ilustrações que colocou durante seu tempo em Arlington. Você também pode ver quantas conquistas você desbloqueou. Como assim conquistas? Poucas pessoas conseguem terminar o jogo completamente. Talvez você seja um deles. Como assim conquista? Tem conquista? Conquista da PSN? Eu não quero platinar esse jogo, não. Eu não gosto de platinar jogo. Pra mim, platinar é coisa de otário. Parece um desafio. Você pode repetir tudo isso, por favor. Parece um desafio. A última coisa que eu preciso que você faça é preencher este formulário médico. Por quê? Esta é uma parte importante do seu arquivo. Eu poderia muito bem escrever a história da minha vida neste ritmo. Nome do acadêmico. Ah, nome de mim. Meu nome. Vamos lá, gente. Vamos escrever meu belíssimo nome. Eu nem tava com o teclado aqui, mas tudo bem. Eu espero ter colocado que eu sou uma garota. Como faço isso? Simples. Você pode se movimentar pela escola sempre que encontrar um círculo rosa como este. Cada círculo dirá onde você leva quando você passa o mal sobre ele. Basta clicar e começar a se mover. Ok. Igualzinho. Entendi. Mordoso. Vai em frente e experimenta. Estarei esperando por você aqui mesmo. Tá bom. A bolinha aqui. Corredor do dormitório. Minha Nossa Senhora. Neha e Carolina. Ok. Ai, aqui que a minha esposa futura vai morar aqui. Olha. Eu desenho aqui. As bolsinhas aqui. Supondo que ela está aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha. Estou conhecendo. Este aqui deve ser a cama dela, né? Porque o quarto dá outro. Anyways. Olá de novo. Tudo bem. Entendi como funciona a exploração. O que mais devo saber? Ó, esqueci de contar sobre as chaves. Cada vez que você quiser jogar um capítulo, você terá que gastar uma certa quantidade de chaves para desbloquear este capítulo. Depois de desbloquear um capítulo, tudo será desbloqueado e jogável. Os primeiros capítulos de Switch Elite são gratuitos. Glória a Deus. Muito obrigada. Seu número atual de chaves está bem aqui acima de mim. Eu já vi. Eu colecionei algumas. Eu estou com 230, 235. Alguma coisa assim. Para obter mais chaves, você pode clicar no mesmo ícone de chaves bem acima da minha cabeça. Para conseguir as chaves, você terá que usar seus diamantes. Para obter diamantes, tudo o que você precisa fazer é clicar no ícone de diamante acima de mim. E gastar dinheiro na vida real. Os diamantes também podem ser usados para comprar roupas e acessórios na loja de roupas. Se você quiser incrementar seu guarda-roupa, você poderá convertê-los em hálitos com como tal. Tá bom. Mas o que acontece se você ficar sem chaves? Sou forçada a comprar diamantes para continuar jogando? Claro que não. Todos os dias distribuímos uma recompensa de login aos alunos. Basta clicar no ícone de presente acima de mim e você receberá cinco chaves diariamente. Então não se esqueça de fazer login todos os dias. Eu não vou. Eu esqueço. Mas tudo bem. Mas eu estou entrando na maioria dos dias. Posso repetir doido e doido se você... Não, não quero. Não, não vou me lembrar de tudo. Obrigada. Você precisará de sua energia para cumprir seu destino aqui na Arlington Academy. Você também conhecerá mais personagens que estarão com você até o fim. Sou definitivamente ansiosa para fazer novos amigas. Algumas pessoas serão relativamente fáceis de conviver e outras nem tanto. Ok, a Carolina. Todos os personagens que você conhecer terão o medidor infinito. Você terá... Infinito? Isso aqui se chama Infinity? Para não ser Affinity é Infinity. Você terá várias opções de diálogo. Algumas aumentarão o medidor, outros o diminuirão e alguns não terão efeito. Escolha sabiamente. Tá bom. Você também terá que escolher se deseja que suas escolhas se baseem em sua amizade com eles ou em seu romance. Ok. Espere. Como eu poderei saber a diferença? A opção de diálogo e amizade serão indicadas com o botão de aperto de mão. Tá. Enquanto as opções de diálogo e romance serão indicadas com o botão de coração. Tá. Parece bom. Além disso, se você optar para permanecer amigo de um personagem, escolher apenas opções de diálogo e amizade, não terá acesso a cenas românticas. Você só desbloqueará encontros românticos com sua paixão se escolher a opção de romance. Ok. Então parece fácil. Até o momento. Mas isso vai parecer que nem um jogo? Vai aparecer na hora de eu clicar? Ou... Não entendi muito bem isso. Somente as opções de diálogo e romance farão que seu medidor infinito com o personagem atinge o máximo. Tá. Faz sentido. Escolha sabermete. Se o seu medidor infinito estiver muito abaixo, você não conseguirá o encontro desejado com o seu personagem favorito no final de cada capítulo. Ah, isso parece bastante fácil. Quão difícil pode ser fazer amigos? Haha, você descobrirá que os alunos da Arlington Academy não são tão simples de entender, se você diz. Considerando que eu ouvi dos alunos até agora, não acho que ela esteja mentindo pra mim, não. Na verdade, por que você não vai em frente e tenta? Meu amigo Andy está na sala de aula... Minha amiga... Meu amigo Andy está na sala de aula 1. Veja se você consegue agradá-la. Mas... Ah, enfim. Eu estou trabalhando nisso. Não será muito difícil. Ela é um amor. É uma mulher ou é um homem? Ah, um robô interessante no seu rosto. Serena... Gosta dessa pessoa que eu não sei dizer Andy, que eu saiba é um nome de homem, mas vai que, né? Andy. E é uma garota. Oi, você deve ser uma nova bolsista que Serena está exibindo por aí. Bem-vinda à Academy Arlington. Oi, sim. Isso, meu nome é Trini. Ok. Estou procurando por Andy. Você encontrou. Como posso ajudá-la? Coração ou amizade? Peraí, como assim eu posso flertar com ela? Não, peraí. Meu... Não, peraí. Ela não é paquera. Já apareceu. Eu sei que ela não é paquera. Então, eu vou ser fiel à minha escolha da minha ruivinha. Amizade. Caraca, velho. Mano, se for assim é muito fácil. Será que ela me disse para ficar do seu lado? Então, você se importa de dizer a ela que somos amigos? Deus, que patético. Só estou procurando fazer alguns amigos por aqui. Eu acho que você parece muito legal amigar. Não importa se sairmos mais. Só estou procurando fazer alguns amigos por aqui. Ok. Ah, não se preocupe. É seu primeiro dia. Tenho certeza que você ganhará toneladas. Tá. Espero que sim. De qualquer forma, eu tenho certeza que você ainda tem muito o que fazer antes do início das aulas. Vou deixar Serena guiá-la pelo restante dessa introdução. Você está quase terminando. Vejo você por aí. Tchau. Eu acho que não daria para fazer nada porque, afinal, ela não é date da gente. Já voltou? Já, né? Que absurdo. Sim, eu acho que todo conceito de amizade e romance é muito bacana. Se for desse jeito, está fácil para caramba. Flui muito naturalmente. Você verá à medida que avança na história. Ok. Organizado. Como é que é isso em inglês, hein? Ah, uma última coisa. Os replays dos jogos oferecem dois modos de repetição. Replay divertido e replay da história. Replay divertido e replay da história? Ok. O replay do amor doce, normal. Com o replay de história, você reproduz no capítulo de escolhas e mudanças nos relacionamentos que serão levados em consideração. Você terá que repetir todos os capítulos seguintes ao capítulo reproduzido porque ocorrerão mudanças na história. É como apagar seu progresso registrado e reescrevendo sua história. Ah. Com o replay divertido, é um replay de capítulo único que não afeta sua história e seus relacionamentos. Você não poderá ganhar ou perder pontos infinitos. O objetivo é tentar diferentes resultados e diálogos e desbloquear mais ilustrações e conquistas. No final deste replay, você continuará adiante para a sua história. Ok. Isso aí é para caso eu queira completar? Coisa que eu não estou afim. Depois de um replay, que um replay foi iniciado, ele não poderá ser desfeito. Você precisa terminar o capítulo para continuar com a história. Tá, normal. Claro, com o ombro dos replays, você consegue manter tudo que ele desbloqueou. Ah, tá. Normal. Os replays podem ser adquiridos pela metade da quantia de chaves de uma jogada normal naquele capítulo. Você terá a opção de repetir com terminar o capítulo. Ok. Então, se um custa duzentos, o replay custa cem. Mas, tudo bem. Já vi que depois que você paga o capítulo, ele é de graça. Você pode jogar à vontade. E isso é muito bom. Esse sistema aqui parece ser muito mais justo que o do ambordoso, por enquanto. Entendi. Ok. Entendi. Tudo bem. Essas são todas as informações que eu tinha para você. Se precisar de mais ajuda, você pode pedir ao presidente do corpo decente. Discente. Discord. Porém, ele fica um pouco irritado durante a primeira semana de aula. Eu sugiro que você participe do nosso servidor do Discord. Você reconhecerá muitos jogadores como sensores por ajudá-lo a compartilhar sua mão pelo jogo. Não, eu não uso o Discord, gente. Porque... Não. Mas, se um dia eu fosse fazer live jogando algum jogo multiplayer, provavelmente, quando eu tivesse um PC mais forte, eu poderia chamar teus amigos. Entra no servidor oficial do Discord se precisar de ajuda e quiser socializar. Entendi. Claro, se você encontrar algum bug, problema sério, ou tiver alguma dúvida que precisa ser respondida, não hesite em enviar um e-mail para os responsáveis em suporte, tá? Ok? E com isso, você está pronto para começar essa aventura aqui em Arlington? Sweet. Ok. Boa. Vou levá-la ao diretor. Lady Arlington, ela insiste em receber todos os alunos novos no início de cada ano. Isso é muito gentil da parte dela, tá? Ah, ela é legal. Tudo bem. Até você começar a quebrar alguma regra. É, definitivamente anotar. Caminhamos até encontrar uma linda senhora no corredor. Ok, até que é grande mesmo. Tudo bem. Lady Arlington deveria estar na casa dos 40, considerando sua posição na escola, mas parecer muito mais jovem. Não, não parece não. Ela já apareceu em 50 e pouco. Pelo menos a nossa diretora não é uma velha caduca, que fica me mandando... Eu espero que ela não me mande procurar cachorro. O broxo dela é roxo. Significa que ela está na casa roxo. Lady Arlington... Ela tinha uma hora de poder e mistério. Me senti intimidade e surpresa ao mesmo tempo. Serena entregou a ela a papelada que eu preenchi. Aqui está uma das nossas novas bolsistas, Lady Arlington. Virou-se para olhar para nós. Obrigada. Cuidarei disso do nada. Disso do nada. Seus olhos encontraram os meus e... Oh! Suspiro. Por que ela está surpresa? Sou muito bonita. Trouxeira. Ela deixou cair a minha papelada no chão. A diretora olhou para mim como se tivesse acabado de ver um fantasma. Quando mais ela me olhava, mais ansioso eu ficava. Mais ansiosa eu ficava. Cheguei a um ponto que eu não sabia para onde eu olhar. Meu Deus do céu! Por que? Bem, isso parece um pouco estranho. Então eu vou embora. Tenho um jogo para desenvolver. Boa sorte, Vitor, sem Arlington. Ok. Ei, espera. Mas Serena acabou de sair do corredor. Me deixe... Não me deixe junto com a Lady sozinha. Seu olhar permaneceu por alguns segundos. Eu pude sentir que estava começando a soar um pouco enquanto seus olhos perfuraram. Vamos na minha alma. Mas ela está te olhando surpresa. Ela não está te olhando com raiva. Tem um dia eu sei. Malditos! Malditos! Escolha feita 10. O Guidas bloqueada 0. Mas eu acho que não tem nenhuma. Eu acho. Ilustrações encontradas. 0, porque também não tem nenhuma que eu saiba. E páginas vidas 301. Continuar. Fim da introdução. Próximo capítulo. Voltar ao resumo. Repetir. Ah, eu posso repetir caso eu queira mudar de coisa antes de começar o jogo, né? Voltar ao resumo. Ah, tá. Caraca, que... Chocada! Capítulos. Estamos aqui, né? Jogamos a introdução. Não foi iniciado, foi sim. Roupas aqui que a gente muda a nossa bonequinha. Personagens. E aqui o nosso avatar. Nossa bonequinha está aqui. Eu estou aqui. Olha como eu estou muito bela. É isso. A gente vai estar terminando por aqui esse episódio. No próximo episódio a gente vai começar o capítulo 1. E eu vou personalizar a minha bonequinha, a Trini. Novamente, para a gente deixá-la mais parecida comigo, né? Olhos escuros e cabelinho. O meu preto que pareça. Pode parecer que o meu cabelo é preto, tá vendo? Parece que o meu cabelo é preto. Vocês acham que o meu cabelo é preto, né? Mas na verdade ele não é preto não, tá? Ele, na verdade, ele é castanho, cara. Porque não aparece aqui, mas ele é castaninho. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de introdução ao Switch Elite. E o próximo a gente já vai começar de fato querendo conquistar a Carolina. Então, tchau. Até semana que vem com o próximo vídeo de Switch Elite. Tchau. 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 Tchau.